Olá pessoal do canal do Chico, meu nome é Eduardo, eu sou aqui de Pratápolis, Minas Gerais eu estou gravando esse vídeo aqui na minha região, que é uma parceria com o canal do Chico Abelha e eu vou deixar aqui na descrição o meu canal, que é Eduardo Padua se vocês gostarem, dá uma olhadinha lá, ok? Muito obrigado, um abraço a todos e bom vídeo! E aí pessoal, tá jóia? Hoje eu vim aqui na roça do Nilson, nós vamos acompanhar ele tirar o leite acompanhar a lida dele aqui de manhã e nós vamos pegar ele fazendo um queijinho também, um queijo fresco queijo fresco mineiro que a gente fala, né? Nilson já está esperando nós aqui, e aí Nilson? Obrigado, viu? Tá bom Eduardo, seja bem-vindo, meus queridos, vocês é sempre bem-vindo aqui, viu? Obrigadão! E a casa é de vocês, vamos entrar para dentro, a vaca já está esperando nós para tirar o leite ali, certo? Aí ó, nós vamos tirar o leitinho, já vamos mostrar para vocês aqui, aí vai ver como é que é a lida do dia a dia, a lida do dia a dia aqui, como é que a gente está ralando aqui na roça, certo? Mas é gostoso demais, é bom demais! Tomar um café com leite, será que consegue tirar o leite da negrinha, né? Opa! Negrinha, negrinha! Opa! Tá estranhando aí, senhor Duarte! Leite com café com pão de queijo agora aqui no curral, quentinho, bom demais, hein? 4, 5 litros! É, só que essa aqui dava 10 litros! Já dava 10 litros! Olha Eduardo, aqui a gente tem que fazer um amarrinho melhor, porque sabem que pode escapar e pode dar coisa para a gente, então... É segurança, então? É, mais segurança com o retireiro! Quer amarrar o bezerro? Mas aí... Retireiro bom, esse ele caiu, irmão, mas eu também estou meio, assim, meio destreinado, então... Está meio destreinado, Nilson? Vai com a mão só aí, vai cá! Ó! Vai até chegar aqui, ó! Ei, beleza, ó! Beleza, ó! Essa aí dá quantos litros, mais ou menos? É, está tudo mais ou menos nessa faixa, porque o bezerro está grande já, né? 4, 5 litros? É, só que... Ele já produziu mais, quando o bezerro está mais novinho, aí vai escaindo! Tá bom? Às vezes só não passa ela... Não tem só aquele leitinho que dá mesmo! E... Como pode filmar o bezerro dela, olha lá também, que tamanho de bezerro, quase o tamanho dela, ó! Ó, esse bezerro está grande mesmo, está quase na esmama já! É! E acostuma! E às vezes a vaca já... Enxerta de novo, põe a cria, tá? Só que esse aqui eu não vi, não! A carne ainda não está molhada outra vez, não! Então vai atrasando, né? Hum! Mas enquanto isso a gente vai tirando o creme, né? Ô! E o leite você vende, Nilson? Não, eu faço é queijo! Então hoje nós vamos pegar o fazendo o queijo aí! Vai! Se Deus quiser! Agora mesmo aí está! Só que eu estou precisando comprar uma... Uma serra que tem... Uma... Uma serra que tem serra, porque aí eu já posso falar que é da canasta, sabe? É! É! Nós estamos perto da canasta, né? Mas ainda está! Mas seu queijo é bom! Já experimentei já! E é todo dia, Nilson! Todo dia tem que estar aqui no curral, ó! Todo dia! Mas é... É gostoso! A gente faz aquilo que gosta, né? Então... É... É prazeroso isso! A gente... Fazer aquilo que a gente gosta! Portanto... Trabalhar na prefeitura! Aposentei! Agora eu estou cuidando aqui... Você aposentou? Aposentei! Aposentou novo, hein? Tá forte! É! Eu trabalhava dobrado, né? Por isso! Ah! Mas foi 35 anos de batidão! Graças a Deus! Que a graça de Deus nunca aconteceu um acidente, né? Nada! Comigo! E a gente reza pelos outros também! Que isso não aconteça, né? Dizem que a gente não pode... Rezar só pra gente! Tem que rezar pra todos, né? Da vida, da saúde, né? É! E o Daniel não vale nada? Ah! Fica quietinho! Tomou um café com leite, agora vai ficar mais quieto! Ah, é! O Wilson gostou da prefeitura que a gente vai ter uma prefeitura na roça aí, né, Wilson? É! Você tem uma vaca aí, diz que... Maiada! Ela... Ela faz uma sociedade do leite aí, é? É! Ela é... É... Do coração... Muito generosa, é... É... A mãe de leite! Mãe de leite! Daqui a pouco nós vamos mostrar, então! É! Aí vai... É que... Todo bezerro com uma mulher, mas uma... Ela já ferrou mais! Tem a sociedade do leite, então! É! Ô, Nilce! Você consiga tirar o leite de tudo, ou você deixa um pouco do bezerro? Um peito eu deixo sem mexer! Bem... Bem... É... 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 Desde quando ele... Ele... Massa, até quando ele desmama ou deixa um peito sem mexer! Ah! É bom criar bonito, né, que... E a bezerrada também dá um lucro, né, Nilce? Tem o ditado que o ônibus... O ônibus... O ônibus engordou! Cê... De vez em quando cê faz um porco na lata, ô, Nilce? Faz, né? Faz direto! Faz? É bom, né? Cê mantém sempre lá na sua casa um... Uma lata de... Com carne... Na manteiga! É! Era direto na sua vida lá! Agora... Nós já fazemos... É por causa desse negócio de freezer... Foi, foi... As vietas... Dão muito serviço também! Aham! Não costuma... Ah, pôr no freezer! Pôr no... É, coloca no freezer! E depois... Vai fazendo aos poucos! Fazendo aos poucos! Tira um tanto ali... Aí já... Mais prato, né? Ô, tá quase cheio, hein, Nilce? Ai, que beleza, ó! Graças a Deus, ó! Vai fazer o queijinho hoje! Tem que agradecer muito a Deus... O avarelo e... Dizer que... O que der tá bem lindo, né? A vaca aqui que tem... Dois bezerros de sócio ali, ó! A sociedade... Sociedade do leite, Nilce? É! Essa é a... A mãe de todos! Mãe de todos! Esse não é gêmeo, não! E os bezerros... Tá forte, hein! Vamos ver se eles mudam de lugar ali... Dois bezerros na mesma vaca... Coando o leite, Nilce? É! Tem que dar uma coada porque... Vem muito cisco, tal... Os pelos, né? O cabelinho, aí... Tem que fazer bem caprichoadinho... Não, mesmo assim... Perigoso, às vezes, que eu pulir algum... Mas... Não queria dar, gente! É porque acontece, né? Não tem jeito, né? Agora, graças a Deus também... Que a onda de mosquito passou... Que lá, vinha brigando... Caiu aqui dentro! É! Terrível! Mas aí, com o dia, né? Porque... Agora, pra fazer o queijo... Cê já põe o coalho? Cê espera um tempo? Como que é? Não, é... Aproveitar e colocar... Enquanto o leite tá... Na temperatura normal da vaca, né? Que é o melhor! Se deixar esfriar, não coalha! Tem que morna a água depois... É que é mais trabalho! Entendi! Então, que ela já fica no ponto! Daqui a pouco cê já põe o coalho, hein? Não sei a caloria que dá, não... Mas é a caloria mais ou menos dá! Trinta aí! Trinta graus, né? É! Vinte e oito! Trinta! Porque eu sempre, né? Tá tirando lá... Quanto põe no canto dá! Vinte e sete! Vinte e oito! É mais ou menos... Esse grau aí mesmo! Eles falam que... Uma tampinha dessa... É pra cada dez litros de leite! Então, a colher... É da de cinco a sete ml! Mas a colher também corresponde a isso! Então... Se tiver trinta litros é três colheres! Tem trinta litros aí ou não? É! Tem trinta litros! Mas... Eu passei a usar... Só essa colher... Já é o suficiente pra qualhar o leite! Porque... Um pouquinho a mais que cê põe... O queiro já fica amargo! Aí uns reclamo, outros reclamo... Já dá pra... Agora... Minha colher aqui... Eu sempre uso da... Enxaguada! Pá! Lá! Aí cê mistura! Pá! Quase ficar homogêneo aí! É! Pá! Parar! É oito e meia! Nove horas! Acredito que já tá coalhado! Trinta minutos! É! Aí depois cê quebra a massa com 15 minutos cê já pode fazer os filhos! Então daqui a pouco nós vamos mostrar! Enquanto isso nós vamos mostrar aqui os porquinhos! Aí agora... Daniel! Fica dali! Aqui perninho aqui ó! Curiosidade sua agora ó! Se existe outra coisa... É um quadro natural! Substitui o quadro! De primeiro meu cunhado falou que usava... Péu de tatu! Ah é? Pra fazer o... Pra caiar o leite! Sei! Agora se fosse depender disso... Cadê o tatu? Subiu tudo! Aham! Ele não foge! Não pode matar né Nilson? Oi? Não pode matar o tatu? Não pode matar o tatu e não tem mais! O iguão não pega no pé! Mas eles usavam lá! Tinha muito! Agora você imagina que queijo ficava esse! Nossa! É! Nasceu faz três dias! E já tá fortinho né! Tá bonito hein! E esse leite aí é o colosso? É o leite colosso! Ele já tá passando do colosso porque... Aí ó! Ele tá branquinho! Mas só que a gente tem que deixar pra usar... Depois de uns sete dias! Ainda mais se faz queijo né Nilson? É! É! Ele por... Dê um favor! É! Pra fazer queijo ele não... Nem pro consumo também não é muito bom não! Porque... Tem a limpeza da vaca! Tem da... Feijo normal! Certinho! Mas... Ele tem que aguardar um dia mesmo! Aí esse leite você faz o que? Dá pros... Porcos! Cachorro! Cachorro! Aproveita né! Jogar fora não joga! Não joga! E o leite arrumamos a vontade... Que... Olha só pra você ver o aspecto do leite! Tá limpinho! Mas... Através das inflamação que dá no uber e da vaca... Ele não é bom usar! Né? Ah tá! É bom que... Reutiliza ele né! É! Agora vai lá pôr um pouquinho pro por... Os porquinhos lá né! Vamos mostrar os porquinhos também! Olha pra você ver que beleza ó! Aqui manda muita consciência da gente! Se você quiser usar pode usar! Um dia de tarde o que não serve! Pra mim não serve não! Certo? Aham! Porque... A gente tem que ser honesto! Mais uns quantos dias você acha que já pode... Fazer o que? O que foi o leite? Todo jeito a gente tem que aguardar uns sete dias! Sete dias? Não, sete dias! Tá! A gente lisa! 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 Aqui deu quantos litros Nilson? Mais ou menos? Seis litros! Seis litros! E tá clarinho ó! Tem uma marquinha né! Tem! 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 É! Na espuma tá uns... Oito! Tem! Tem! Esse leite que não já tá... Esse é o que você tirou agora ou tá dos porcos? Tá dos porcos ó! É! Tem um soro aí de queijo? Um soro do queijo é! E agora o resto vai pro... Fato lá! 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 Aí Eduardo! Só coisa saudável! Que a gente... O que mais cê vai... O que mais cê põe aí pra eles aí? Bora! Tem fubá! Tem porro! E... Comida de porco mesmo que é sala! Mas só que... Hoje em dia sabe né! Tá na mesa do branco, do preto, do rico! Todo mundo né Daniel! Abóbora! Olha! Parece que é mamão! Eles gostam hein! Fica do sol né! Às vezes ela é branquinha assim! Tem muita abóbora aqui né Nilson! Lá pra baixo eu vi lá! Tem muita... Tem bastante! Graças a Deus! Abóbora! Abóbora! Aqui ela que tá na charreda! Minha cunhada que me deu! Ela faz doce! Aí aquelas que não serve! Aí ela... Tira lá pra mim! Sepada! Ah! Aqui tem uma grandona! Tem a... Tem a... As cascas... As miúlias... Tá me enganando pra mim! Engordar um pouquinho aqui certo! Mas você assim filho! Tem que aproveitar de tudo! Se tem muito luxo... Não dá lucro né! Acaba dando prejuízo por aqui! É tudo simplicidade mas... A gente faz com muito amor né! Faz porque gosta né Anny! É! Agora... Essa é a refeição da manhã! Agora tem a da tarde! Da tarde! Olha lá! Como é que eles gostam! Largou o leite! Olha! Essa aí você tá vendendo? Essa é a maior? É! As duas! A maior é... Vendendo né! É a que eu comprei! Ela ainda tá... Recuperando hein! Que ela tá muito estragada! Ela tá muito fácil! Ela tá muito feliz! Ela tá muito feliz! Ela tá muito feliz! Ela tem a que tem a que me ensuei! após a gente colocar o quale meia hora depois você faz isso aqui ó quebra a massa bem quebradinha depois com 10 minutos você já pode já ir fabricando o quilo é informar pôr na forma o tempero a gente sempre põe mais na hora lá o sal o sal põe no cara nem muito nem pouco geralmente posso pôr menos sal porque ele tem problema de pressão né já mas quem tem problema de pressão já tem um limãozinho também se precisar aí certo comer com doce também é melhor né é se quiser pôr o sal põe na hora também né o sal a gente ajusta né é o sal é fácil você colocar pra tirar já é difícil né verdade aí você sabe bem que é o tempo do celular da pizza que você faz é a comida o almoço agora vamos aguardar 10 minutos para começar a fazer aí agora você passa aqui no escorredor ó deu uns 10 minutos agora vamos tirando a massa é aí você vai quando vai plantar a massa tira o soro é fácil é um processo muito rápido e fácil e aqui não temos burocracia nem nada viu aí você vai fazendo assim vai fazendo assim para eu vou gastar o que uns sete litros para dar um que bom é esse aqui geralmente já dá um ar já dá um que eu quero mas eu gosto fazer uns que eu maior que eu puxar a gente pegar essa mão um pouquinho aí aí enquanto isso vai escorrendo aí ó encheu a vasilha o papai fazia queiro aí ele passou ensinou o nercinho tá aí um dia eu brinquei com ele falei assim pai eu vou derrubar o senhor nos queiro e não é não é que eu derrubei ele parou mas ele vendeu muito queiro também aí tem um vizinho aí tem um vizinho aqui que disse uma coisa que ficou gravado nunca vi um queijo quebrar aí aí você ficou animado aí eu fiquei animado abracei mais a calma e lá vai mexendo ó sim de aqui ó aí então vou virar queijo também mas se não entrar na minha área quer que você entrar aí ó aí aí dá rolo aí derruba na bala tá ô Nilce essa forma aí que você tá usando aí é uma é um PVC é um PVC furadinho 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 é bom para escorrer agora é até uma industrial também né é geralmente deste jeito aqui a gente põe uma colher de sal ó uma colher de sal para um queijo um queijo não vai dar mais aí aí põe aqui mesmo para camaradinho assim aí eu faço isso aqui ó para casear na forma ficar assim rendadinho e ficar bem espremidinho ficar misturadinho também o sol para não ficar só em um lugar ou em outro muito simples e a ciência e tirando o ar você pode é que vai 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 ó vai sair no ar ó o ar quanto mais eu sei espremer mais ele fica melhor porque ele fica rendadinho e não azeda não é muito fácil de azedar e se você quiser deixa ele curar também e aí fica é fica mais fica mais saboroso aí você vai virando ele vai espremendo e virando ô Nilce quantos litros de leite você gasta para fazer um queijo mais igual esse aqui que não tá na forma aqui ó e média certinho sete litros sete litros um queijo é de quase um quilo é dar mais de quilo assim quanto tá assim como sem sem ver correntinha sem ficar em um chute de chute mesmo de um dia por um dia é mas ele dá na base de um quilo e cem quilo duzentos é muito barato o tempo tá muito caro é ração já tá energia usa tudo até eu costumo dizer que vai subir por causa da gasolina acompanha a gasolina aí me perguntou se a vaca bebe gasolina não é a moto que bebe a moto só tá tá você vende a esquerda na cidade né tem que vender o queijo na cidade anda aqui anda ali e a gasolina tá gastando mas faz parte e o queijo fica praticamente tudo vendido né Nilce não sobra né não sobra graças a Deus tem um mercado bom aí para vender os produtos da gente da roça porque o povo fala da nossa cidade eu já não falo porque aqui graças a Deus é bom demais né é bom demais a gente a gente vive em comunhão com todo mundo e aí a gente agradece sempre né ter boas amizades a cidade a gente nasceu não pode fazer a gente tá elogiando agora esse aqui tá pronto você pode chamar dez pessoas que não coma muito para degustar porque senão não sobra para vocês certo aí agora você deixa escorrendo aí não agora eu já vou vou pôr no prato pôr no prato os processos assim é sempre bom lembrar tudo de repente você coloca ele aqui ele já vai soltando o soro depois você vira ele assim ó escorre o soro vai sempre escorrendo o soro que ele fica um pouco mais alto né fica mais alto e para depois chegar no tamanho da forma e já vai para o próximo mesmo jeitinho faz muito tempo que você faz isso que eu estou fazendo 20 anos 20 anos é rapaz aí a gente vai aprendendo ainda tem muita coisa para aprender porque diz o ditado que todo dia tem uma novidade né mas do jeito que lá vai tá dando certo tá bom demais né é teve vários cursos aí eu até você nunca participei de novo não vai funcionar mas o que aprendi aprendi com o papai aí então a gente vai seguir na tradição filho certo e aí a gente fala demais tem hora que fala bom dia dá bom dia tava mas acho que é mais ou muito simples fazer é um fica muito bom e agora é uma pena quando tem pamonha é mais procurado para fazer uma pamonha e muita gente já falou a pamonha que é feita com o queijo do Nilsky é outro sabor a mamãe fica mais gostosa Nilsky com esse queiro ó aqui eu acho que tá sem sal mas você põe a vontade um pedacinho menor aperte ela um pedacinho eu vou experimentar um pedaço desse queiro do Nilsky só para você ver que delícia que é o queijo do Nilsky só pode tá sem sal mas aqui Daniel ó esse aqui é o queijo natural mesmo hum 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 tá com bom de sal já tem sal hoje tá aham pode sim tá no ponto certinho é foi só aí Daniel às vezes tem hora que pega uma pedrinha ainda né que até derreter no ponto E aí Eduardo ó e assim vai segue o processo é assim é a ciência é sair tirando o ar ó vai vai espremendo vai tirando o ar ele vai caseando dentro da forma de repente aí já precisa de virar aí ó tem buraco aí aí agora vai ser preciso tomar um pouquinho de massa aí o que é que eu acho interessante mais Eduardo é isso se der 20 litros de leite dá 20 litros de soro e isso aí ele vai tirar massa peraí 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 como é que é você põe 20 litros de leite em 20 litros de leite ou 30 litros de leite quando você quebra a massa que estoura você ainda consegue tirar 30 litros ou que seja 20 litros de suco a mesma quantidade de leite dá a mesma quantidade de suco é interessante, não é? você já fez essa é, sempre é assim você já fez essa medição? e essa eu não sabia não sendo ovo pra mim é, ó polvilho mais ou menos assim também, da mandioca quando você faz polvilho além de você tirar o polvilho ainda tira a massa, é a mesma coisa eu já vim fazer o polvilho mas nunca fiz não e não põe água, não põe nada pra dar o 20 litros, né? não, não põe água não aí depois é, deve ser aproximado, né? não vai ser exato é, às vezes um pouquinho menos mas assim, você fala que que a diferença é geralmente é a quantidade de leite e a quantidade de suco que sai é interessante isso demais é como se diz? porque não existe a geração de matéria, né? é aí depois não pode pra falar que é o quadro não é pra depois uma colherzinha só, né? é é só colocar na geladeira na parte da tarde de levar tá pronto aí os queijos vender se Deus quiser lá eu já o meu pregui que é que leva um e você também que é mais que ele o outro ô Nilson esse queijo você já vende ele hoje ou amanhã? você espera? hoje aí já então já tá pronto tá prontinho pro abate pro consumo olha que beleza, ó e quando é assim ainda é melhor ainda não tem nem o mosquitinho voando por cima nem nada tá tudo limpinho tudo queijo é muito milindroso porque a coisinha parece se tiver um cisquinho assim tô parecendo um é porque é branquinho né Nilson tô parecendo um você tem algum queijo de ontem pra gente ver? parece que você tem uma geladeira aí ah tem de ontem aqui ó tirei a forma hoje cedo esse é de ontem é de ontem ah já tá bem mais firme né é ontem eu não fui na cidade esse aqui já tá ó firme já não escorre tudo já tá pronto o pão de queijo é bom tem a pizzaria lá ó ideal é você levar uns três deixa você ver mesmo ó que beleza o tamanho do queijo esse já foi feito ontem que não fui na cidade ontem foi domingo né Nilson é e quando fica mais firme eu vou falar um negócio ali o pneu do carrinho cura certo pneu também é que você que beleza você pode pôr no pneu do carrinho de mão é e aí pessoal nós aqui acompanhamos o Nilson hoje aqui na lida do leite na lida do queijo lugar muito gostoso comemos um pão de queijo aqui com ele trouxemos um cafezinho também que não pode faltar né agora vou agradecer ele aqui pra gente continuar aí às vezes a gente passa em outro lugar mas provavelmente a gente já vai embora ok pessoal um abraço fiquem com Deus se vocês gostaram do vídeo aí se inscreve no canal deixe seu like está ali atrás de uma abóbora ali ó é isso aí pessoal tá boa de sempre obrigado obrigado sempre amém até mais obrigado obrigado por café obrigado por conseguir opa vai te agradecer tá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto